Música Alô amigos, muito boa noite Pra você que está ligado conosco aqui na MBTV Vamos juntos para mais uma transmissão Muito bem, o hino nacional brasileiro E o hino de Santa Catarina Aqui no estádio Aníbal Torres Costa em Tubarão Torcedor está chegando ainda por aqui Vem chegando o torcedor Apita o árbitro Bola rolando no primeiro tempo Tirar o perigo dali de qualquer maneira E deu contra-ataque Vem barra pela ponta direita Vai chegar dentro da área Jogada é boa Tem o primeiro corte A batida pro gol Pra defesa do goleiro Rafael Pim E vem Ercílio pro campo de ataque Cleiton cruzou o primeiro poste Tem desvio A sobra vai ser do outro lado Carregou pra dentro da área Olha o Ercílio chegando Levantou na boca do gol Toque de cabeça Tem desvio no meio do caminho Ela vai pela linha de fundo Vai posicionando ali a bola Pra fazer a cobrança mais uma vez Jogada ensaiada agora Levantamento feito Na boca do gol A sobra Com o camisa número 4 Que é o Anderson Chegou o Gabriel Bateu pro gol Ela foi pra fora Escanteio pra equipe do Barre E é Cauã na bola de novo Levantamento vai direto Tem que dar um tapar na bola O Rafael Pim Pra mandar pela linha de fundo Mas a grande oportunidade Do Ercílio Grande oportunidade Dos pés do Giovanni E vem Ercílio de novo Pra dentro da área Vai tentar o tiro pro gol Vitinho Sobrou Anderson de Ligeiro Bateu Gol Gol Do Ercílio Do Ercílio Toda calma Toda frieza Pra tirar do goleiro E do Araújo E mandar pro fundo da rede Teve tranquilidade Num primeiro momento Veja Ele domina Dois toques na bola Um pra dominar Outro pra bater Na volta Tira do goleiro Consciente A batida pro gol No canto alto Da segunda vez Não deu chance de goleiro Pro goleiro Edu Bola no fundo da rede Abre o placar Anderson Ligeiro Quem sabe na bola parada O segundo do Ercílio Vamos pra bola então Pelo lado direito O Barra que tenta buscar O resultado também O Ercílio vem pra bola Com o Juliano Levantou na boca do gol O toque tá vivo Dentro da área No bate e rebate Pra Ingro Mas já não tá valendo mais nada Já subiu a bandeira E afastar o perigo A sobra de bola pra Ingro Cleiton fica com a sobra Acelera o Cleiton agora Solta pra dentro do círculo central Olha de primeira Ali pra Clayton Tentou a abertura Pela ponta esquerda Boa jogada do Juliano Carregou Vai tirar do goleiro Pra defesa do Edu Araújo Pra Lazzarone Cruzou No seguro Poste o toque de cabeça Do Juliano E aqui subiu a placa Três minutos de acréscimo Vem pro campo de ataque O cruzamento Nós vamos a 48 Sobrou na boca do gol A batida ali Carrega pro campo de ataque Vem de novo o Ercílio Passe feito a frente Tenta o giro Anderson de giro Já apareceu por lá O Guilherme Lazzarone Ele chega Velocidade feita Sobrou ali pelo meio Carrega Bom drible Do Vitinho Pra cima do marcador Cruzamento Primeiro Posse Gol É do Leão O Ercílio amplia No finalzinho do primeiro tempo Numa jogada que vem Pelo lado esquerdo O cruzamento Começa tudo lá com o Vitinho Depois o cruzamento Pra dentro da área Aparece como homem surpreso O Clayton manda pro fundo da rede Clayton tem a capacidade de tirar Ali do goleiro Edu Araújo E a bola morrer no fundo da rede Aparece a marcação segura por ali O camisa do Ruaio Porque é o Vitinho Recuperação de bola do Barra Que passe Que bolão do Cauã Pra dentro da área Vai sair o goleirão O toque afasta A defesa Léo Rigo Apita o árbitro Vamos ver Na bola parada O Ercílio Caminha pra bola Guilherme Deixou pro Juliano Vai direto pro gol Bateu Defendeu Edu Araújo Dá um tapa na bola Os torcedores de pé Olhares fixos Pra dentro da grande área Anderson ligeiro autoriza Levantou Na boca do gol O toque de cabeça Bateu na rede Do lado de cima Foi embora Consegue curtinho ali Fazer o passe pra Clayton Levou no fundo Tem cruzamento na boca do gol O Edu Espalmou Sobrou pra Anderson ligeiro Bateu Ela passa Vai embora Passa por todo mundo A sobra na entrada da área O arremate pro gol Defende o goleiro Rafael Pince Sai jogando ali A equipe do Barra No arremesso lateral Quando apontam O centro do gramado Senhor Adriano Roberto de Souza Fim de papo Em Tubarão Vitória do Ercílio A festa do torcedor Aqui no estádio Aníbal Torres Costa A festa do torcedor 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 A festa do torcedor